Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações sugeridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Cerca de 90 jornalistas timorenses recebem apoio da União Europeia e o Instituto Camões. A União Europeia e o Instituto Camões desenharam um programa de gestão e supervisão em finanças públicas. São beneficiários diferentes órgãos de comunicação social. Estão incluídos a rádio, televisão, imprensa escrita, agências de comunicação, órgãos digitais e serviços de comunicação da Presidência do Conselho de Ministros. Para responder à crise provocada pela pandemia de Covid-19, o programa tem dado um apoio direito a órgãos de comunicação social desde maio e alguns jornalistas desde agosto deste ano. A União Europeia apoia o Timor-Leste e o programa OIN-OIN. Inclui o programa Ida, o valor euro... A União Europeia apoia o Timor-Leste através de uma variedade de programas, incluindo um programa de 30 milhões de euros de gestão e supervisão em finanças públicas, PFMO. Este programa tem dois componentes. Um é apoio ao orçamento de 17 milhões de euros. Este é canalizado diretamente para o governo do Timor-Leste, com base nos progressos realizados pelo Ministério das Finanças na implementação da sua própria estratégia de reforma. A segunda parte do PFMO é um programa de capacitação das instituições de supervisão, como o Parlamento, a Câmara de Contas, etc., de 12 milhões de euros. É implementado através da Agência de Cooperação Camões e cofinanciado pelo Camões IP em 600 mil euros, aproximadamente 15 milhões de dólares norte-americanos. Uma boa gestão das finanças públicas é de importância, crucial para um Estado jovem como o Timor-Leste, e é de igual importância que exista um sistema saudável para a supervisão das finanças públicas, a fim de assegurar que o cidadão esteja bem informado sobre finanças públicas. A União Europeia apoia o programa Osan Povo União para desenvolver as competências dos jornalistas timorenses nas áreas de conhecimento e tratamento de informação em matérias de orçamento do Estado e das finanças públicas, em especial da sua supervisão. Os beneficiários são os órgãos de comunicação social diferentes das áreas de rádio, televisão, imprensa escrita, agências de comunicação, órgãos da comunicação digital e dos serviços de comunicação da Presidência do Conselho de Ministros. Eu gostaria de dizer algumas palavras porque consideramos esta atividade muito importante para a supervisão pública da gestão financeira do Estado de Timor-Leste. A transparência e o direito à informação são pré-quisitos muito importantes para as auditorias sociais e um regime eficaz de transparência, divulgação proativa obrigatória e compartilhamento aberto de todos os documentos relacionados com o desenvolvimento e os gastos públicos. Os meios de comunicação social são os fóruns onde será discutida a eficácia, transparência e legalidade das políticas de finanças públicas do país. Por este fim, a União Europeia está comprometida em apoiar projetos como o PFMO, que irá colaborar com um conjunto de parceiros estatais e não estatais e onde os meios de comunicação social desempenham um papel importante junto da sociedade civil na supervisão do Orçamento do Estado na sua fase de elaboração ministerial, apresentação e aprovação pelo Parlamento Nacional. Na construção de um Estado de Direito Democrático, os meios de comunicação social devem desempenhar um papel essencial, o que pressupõe a existência de uma comunicação social profissional, independente e vigilante, sobretudo no que respeita ao acompanhamento das matérias relativas ao uso dos recursos públicos. Para tal, é necessário que exista um setor de comunicação social profissional, jornalistas com formação, seriedade e isenção, que contribuam para uma opinião pública, livre, informada e esclarecida. 2020 tem sido um ano com especiais dificuldades resultante da pandemia Covid-19, que gerou uma crise global, afetando todos os países do mundo, os seus cidadãos e as suas instituições. É fundamental estarmos atentos para defender e proteger as instituições sociais e defender as pessoas e as profissões, sobretudo as pessoas e as organizações mais frágeis. Em Timor-Leste, como sabemos, não vivemos uma crise sanitária e epidemiológica graças aos forços coordenados do Governo de Timor-Leste e dos parceiros de desenvolvimento. Todavia, vivem-se os impactos socioeconómicos negativos da crise, que afetou transversalmente os setores de atividade, entre os quais o setor da comunicação social. Afetou negativamente o funcionamento de jornais, rádios e televisões, das condições de trabalho das centenas de profissionais timoreses que trabalham neste setor e o risco de encerramento de muitos órgãos de comunicação social. Face a esta situação, o projeto PFMO, cofinanciado pela União Europeia e cofinanciado e executado pelo Instituto Camões, compreendeu ser responsabilidade sua dar um apoio de emergência aos órgãos de comunicação social e aos jornalistas timorenses. Nasce assim o Programa de Apoio aos Meios de Comunicação Social e aos Jornalistas do PFMO. Entre maio e julho, o PFMO deu o apoio direto de emergência aos órgãos de comunicação social no valor de mais de 92 mil dólares, através da compra de espaço publicitário e divulgação de notícias do PFMO e dos seus parceiros em Timor-Leste. Foi ainda oferecido crédito de telemóvel e internet a 300 jornalistas para prosseguirem o seu trabalho profissional, garantindo o acesso à informação e publicação durante o período de confinamento e emergência. Entre agosto e dezembro, o PFMO está a apoiar diretamente mais de 100 jornalistas timorenses pertencentes à imprensa escrita e digital, às rádios e televisões, tanto do setor público como do setor privado e comunitário. Este apoio abranja jornalistas a início de carreira, através de estágios, assim como jornalistas profissionais mais experientes, através de incentivo monetário à publicação de trabalhos jornalísticos. Desejamos, pois, que este programa contribua para reforçar o apoio de emergência concedido pelo Governo a este setor sensível da comunicação social, o qual desempenha um papel essencial no quadro do Estado de Direito Democrático de Timor-Leste. Dejamos, assim, contribuir para a existência de uma comunicação social mais forte, isenta e profissional em Timor-Leste. Quanto aos jornalistas, o programa ajuda cerca de 30 jornalistas jovens, 21 orientadores e cerca de 46 jornalistas senhores. Nós temos duas linhas principais. Uma linha de apoio aos jornalistas mais frágeis entre os jornalistas, que são os chamados jornalistas jovens ou em início de carreira, porque são, em situações de crise, os primeiros a terem as dificuldades, em termos de não terem remuneração, perderem apoios por dificuldades dos órgãos de comunicação social. constitui uma primeira medida. Temos um segundo grupo de apoio mais alargado, que fazemos aos chamados jornalistas séniores. A União Europeia e o Instituto de Camões organizam também uma formação para os jornalistas timorenses sobre fake news e desinformação. O curso terá uma duração de 30 horas, distribuídas por duas semanas. A formação começa esta segunda-feira e termina a 11 de dezembro. Em tempos de limitação de contatos físicos devido à pandemia da Covid-19, um hospital da periferia do Rio de Janeiro criou uma hora do abraço à prova de infecções pelo novo coronavírus. Foi tornada possível por uma película de proteção que permite demonstrações de afeto entre utentes e familiares. Uma iniciativa colocada em prática no Hospital Plácio de Neterói tem dado oportunidade a que pacientes infetados com o novo coronavírus possam abraçar seus parentes mesmo durante a internação com toda a segurança. Os resultados dos abraços, ainda que protegidos por um material plástico, já são sentidos pela equipa responsável pela assistência aos pacientes. De acordo com a psicóloga da Unidade, Joane Sardim, uma das idealizadoras do projeto batizado de A Hora do Abraço, elas apresentam uma melhoria de humor e de confiança. O ministro da Economia português, Pedro Siza Vieira, afirmou que Portugal tem coletivamente a consciência de que as tecnologias digitais aceleram a transformação que se ambiciona para o país. O plano de recuperação e resiliência que a União Europeia pede a todos os Estados-membros que aprovem para fazer recurso aos novos fundos europeus que se aprovaram para resposta à crise pandémica, reserva em toda a Europa 20% daquilo que é o envelope financeiro nacional para investimento na transformação digital. E Portugal teve a oportunidade de apresentar à Comissão Europeia o seu primeiro esboço de plano de recuperação nacional, onde efetivamente contamos financiar reformas que visem a capacitação das pessoas, a transformação das empresas e a inovação na administração pública. Em Portugal, cerca de 30 motoristas de TVDE manifestaram-se em Lisboa. A marcha a pé começou no Marquês de Pombal e terminou junto à Assembleia da República. Os manifestantes exigiram a retirada do multiplicador da Uber e um aumento de rendimentos. Temos muitos motivos, um deles é a revisão da lei 45 de 2018. As taxas que este setor paga, estas pequenas empresas, são 25% que vão diretamente para os cofres de duas entidades, que é o IMT e o IMT. Essas duas entidades, até à data, não têm feito a fiscalização dos valores praticados pelas plataformas a nível nacional. E isso o que é que implica? Implica que o mercado seja feito, os valores do mercado sejam feitos conforme as plataformas querem, colocam os valores que querem e que bem entendem sem nos consultar. E isso é violação da lei 45 de 2018, o ponto 1. Relativamente ao multiplicador, há uma das plataformas que está a dar um desconto de até 60%. Esse desconto é praticado pelos motoristas. Ou seja, neste momento nós temos na nossa plataforma Driver um multiplicador que define o preço da viagem para com o cliente, que pode ser aumentado e pode ser diminuído até 30% de desconto. Com isto o que é que quero dizer em termos práticos? Qualquer cliente que peça uma viatura, automaticamente o algoritmo da Uber vai chamar o carro que esteja com o preço mais baixo, o motorista que esteja a praticar o preço mais baixo. O que é que isto leva? Leva que todos os motoristas, para conseguirem ter trabalho, trabalhem ao preço mais baixo. Todos aqueles motoristas que tiverem pré-definido o preço normal não vão conseguir ter trabalho. Porque eu posso estar aqui, um cliente pode estar a 5 metros de mim, pedir a viatura. Se eu tiver pré-definido o valor normal da aplicação, poderá vir um carro que está a 10 km a preço mais baixo para apanhar esse cliente. Ativistas angolanos que se encontraram com o João Lourenço elusiam a iniciativa de diálogo com os jovens. Avisam, contudo, que vão continuar a lutar para verem atendidas as suas reivindicações, não descartando futuras manifestações. Dizem sempre que um país é só justo, só é belo e lindo, quando os seus cidadãos cabem nele. E não se explica como é que um país como Angola, tão rico, tem mais de 3 milhões de crianças fora do acesso do ensino. E tem indivíduos, e muitas vezes o Estado, alguns indivíduos angolanos criam situações menos insultuosas. Quando você vê um indivíduo a propor, a compor uma música, a cobrar 148 milhões, que dava para construir 3 escolas. Angola hoje, para tirar todas as 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino, precisa de 5 mil escolas. É tão bom quando um presidente da República abre esse diálogo para ouvir os jovens. Jorrou o meu sangue no chão, vocês viram isso, e o meu amigo foi morto a tiro. E não se alcança a paz esmagando o opositório. Haverá momentos de paz e haverá momentos de guerra. Isso não significa uma declaração de conflito com o governo ou absolutamente entre nós que estamos aqui. O que eu quero dizer com isso significa nós temos as nossas convicções e vamos chegar a um consenso comum e nesse consenso depois vamos tomar uma decisão do que vamos fazer daqui em diante. Nós queremos água, luz, saúde, educação, emprego e ter uma casa condigna, como o cidadão deve viver. Essa nossa relutância, essa nossa não vontade de vir, tem um histórico. É a forma como nós somos tratados e o que significa esse gesto de vir aqui. Então nós viemos, eu vim pessoalmente para mudarmos isso. Não significa que quando a gente vai ter, estamos corrompidos, estamos vendidos, estamos a trair. Nós vamos nos manter firmes onde quer que a gente esteja. E estar aqui ao mais alto nível, expor as nossas questões para serem ouvidas diretamente, dá-nos mais motivos para reclamar caso os problemas não sejam resolvidos. Porque já estivemos até a alto nível e expusemos, não estamos a ser ouvidos. Isso fundamenta mais a nossa luta do que a enfraquece, no meu entendimento. O antigo presidente do CDS-PP de Portugal, José Ribeira e Castro, considerou que o partido devia ter feito mais no último governo que integrou com o PSD. O ex-líder falou numa cerimônia onde esteve também o antigo primeiro ministro social-democrata, Pedro Passos Coelho. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Pedro Passos Coelho. Gosto muito de rever, e sobretudo aqui numa iniciativa da Juventude Popular, a testemunhar-lhe a grande admiração que tenho por si, pelo trabalho que fez com o primeiro-ministro, num dos momentos mais difíceis do nosso país. Ainda não lhe foi feita justiça suficiente, mas é necessário que nós nos lembremos de que um país que tem que recorrer a um empréstimo de socorro de emergência de 80 mil milhões de euros, praticamente, é porque não está em muito boa saúde. E foi preciso uma condução política muito firme e muito determinada para colocar Portugal a recuperar e a crescer, como já estávamos, de facto, no final da legislatura. Eu sempre achei que o CDS devia ter feito mais para acompanhar a generosidade e o desprendimento que o Pedro Passos Coelho deu à frente do Governo, e talvez isso fizesse a diferença entre uma maioria de esquerda ou uma maioria à direita do Partido Socialista, como nós precisávamos para continuar a governar e a conduzir o país na senda do sucesso. Mas, enfim, a história é o que é, e, portanto, eu também acredito, como uma vez ouvi dizer, que o PSD e o CDS voltarão a estar juntos no futuro, também acredito nisso. Acho que isso está escrito nas estrelas. E, portanto, é uma questão de estarmos preparados para cumprirmos o que se espera do CDS e do PSD na altura em que isso acontecer. Em Portugal, várias centenas de empresários e trabalhadores da restauração, barras, discotecas, cultura, eventos, alojamento e táxis manifestaram-se em frente ao Parlamento por melhores apoios. Os manifestantes queixaram-se de menino completo para uns e pão e água para muitos. Não vamos ser nenhumes filhos da mãe, vamos respeitar estas regras e seguir aquilo que é a norma que queremos, que são os direitos. A noite vem reivindicar o facto de que há nove meses está fechada e sem qualquer tipo de apoio. Neste momento as empresas são todas falidas, há uma falência técnica declarada. A partir do momento em que temos custos e não temos receitas. A restauração vem pedir o regresso e a restituição dos horários. É impossível trabalhar da forma como o Governo quer. É impossível trabalhar com os fins de semana fechados. É impossível trabalhar como vai ser agora nos próximos dois fins de semana, com dois feriados a seguirem aos próximos fins de semana. Em quatro dias a restauração vai trabalhar meio, que será de segunda-feira até às três da tarde. Não faz sentido. Estão a dar cabo de vários setores, estão a dar cabo da economia e estão a falar de uma retoma. Não há retoma, porque as empresas não chegam à retoma. As empresas de investimento estão falidas e o Estado tem que, de uma vez por todas, deixar fazer contas de merceiro, vir falar connosco, nós estamos disponíveis para falar. O doutor António Costa não percebe nada de restauração, não percebe nada de noite e tem que falar com quem percebe. De outra forma, no país que oferece tanta boa gastronomia, tanta vida noturna como o clima, a única coisa que o António Costa não vai conseguir mexer vai ser no clima, porque o resto já destruiu. Temos tido muitas falsas promessas, aquilo que eu acho que está a nos levar ao desespero. Se tivermos uma porta aberta e sincera que o Governo nos abra e nos diz que está a nos apoiar sinceramente, que está a nos apoiar com credibilidade, nós acreditávamos todos nisso porque tínhamos algum valor visível. O que tem acontecido, temos falsas promessas em tudo. É dizer que nos deram dinheiro e ninguém nos dá nada. O que nos dão são empréstimos bancários para nós recorremos. E nós não estamos agora a pedir dinheiro, ninguém quer que nos apoiam. Nós cremos, simplesmente nos deixam trabalhar. Sabemos, ouvimos agora todos os cientistas a dizerem que a gestoração é 2% ou 3% ao máximo responsável pela contaminação do Covid. Então porquê que no horário de trabalho meu nós não conseguimos trabalhar? Se não temos responsabilidade de contaminar as pessoas, então não temos também responsabilidade de morrermos de fome, é isso? Vamos ter que todos ficar em casa. São normas que todos estamos a tentar pedir. É uma coerência. Um manifesto para o Governo falar connosco. Nós temos um manifesto, queremos entrar em negociações claras, queremos encontrar algum caminho para este setor, que são todos PMEs do país, que são todas as pequenas, médias empresas. Não é só restaurantes, não falo só para restaurantes. É para todas as pessoas. Temos de encontrar algum diálogo. Não queremos estar na rua todos os dias. Queremos estar sentados, negociar como eles são habituados, e encontrar uma solução. Depois de eu ter começado há 37 anos, estou a ver a minha vida enterrar-se completamente. Querer pagar os funcionários e até que lutar, constei com eles, que é muito pouco. Fechar o restaurante ao fim de semana, que durante a semana não se faz nada. renda para pagar todos os impostos que deviam ser reduzidos. E é isso que nós estamos aqui, que viemos do Norte, que é aqui para o Sul, para a gente dedicar e o senhor Primeiro-Ministro a ouvir-nos. Estamos aqui em luta por algo que achamos importante, que é deixarem-nos de trabalhar e diminuírem a nossa carga fiscal. O que, de certo modo, é só matemática e faz todo o sentido. Baixarem-nos ou passarem para zero a TSU, porque se nos baixarem a TSU pelo menos por seis meses, essas pessoas que nós poupamos os postos de trabalho não vão para o Fundo de Desemprego. É preferível deixar de ganhar um terço dos ordenados brutos em TSU do que eles estarem a pagar durante um ano ou até dois anos às pessoas para estarem no Fundo de Desemprego. Isto é matemática pura. A partir daqui para a frente, só queremos que o Primeiro-Ministro António Costa nos ouça e perceba que a matemática tem que fazer sentido também na cabeça dele. A devolução dos horários, a colocação dos horários tal qual como estavam e depois a fundo perdido. Não há outra hipótese. A fundo perdido. Nós não temos dinheiro. Lá fora, na Alemanha, em Espanha, em França, pagam para as empresas estarem encerradas. E aí faz sentido. Agora, se não há forma de nos pagar, por favor, deixem-nos trabalhar. Nós não vamos parar. Todas as semanas nos vamos manifestar. Todos já querem fazer greve de fome aqui em frente. Não estão a aguentar mais negócios. Por isso não é só esta data que significa para as negociações. Vai haver muitos e vai continuar. Não vamos parar até tivermos o nosso direito de diálogo com o Governo. Vamos votar. Vamos votar todos juntos. Não desistam. Vamos votar juntos. Saber o que é que estamos a votar. Ora, fala! Temos famílias, temos encargos. Em Portugal, os hotéis e empreendimentos algarvis estão a promover campanhas de descontos para estes dias de longa duração. Disponibilizam também espaços para ter retrabalho como forma de contornar a crise no setor provocada pela pandemia de Covid-19. Pode não ser a salvação, mas é uma grande oportunidade para um setor fortemente atingido pela crise pandémica. Os hotéis e empreendimentos algarvios estão a promover campanhas de descontos para estadias de longa duração e disponibilizar espaços para teletrabalho. Tudo para contornar a crise no setor provocada pela pandemia de Covid-19. Quem consegue trabalhar remotamente procura cada vez mais locais para passar temporadas em teletrabalho numa altura em que o confinamento se impõe por todo o mundo. A hotelaria no Algarve aproveita o aumento da procura neste segmento mais pelos portugueses mas também por estrangeiros. Os digital nomads pessoas que faz quase indiferentes estarem a trabalhar em Londres em Lisboa ou em Mostardão e que simplesmente preferem fazê-lo num sítio onde consigam equilibrar a sua vida profissional e intensa com uma vida pessoal também intensa e passar as estadias prolongadas em sítios idílicos como Valdelovo. No centro da capital Algarve o Hotel Faro também está a promover descontos para quem quer passar temporadas de 15 ou 30 dias no hotel em teletrabalho usufruindo de uma sala de coworking aberta 24 horas por dia. Achei interessante apesar de estar em teletrabalho assim estar numa zona diferente não tenho que me estar a preocupar com nada consigo ter o pequeno almoço com uma vista fantástica que eu adoro eu sou muito fã da Rio Formosa e eu acho que isto aqui abre todo um leque de oportunidades eu acho que até para se conseguir conciliar até melhor a parte de trabalhar e até mesmo com a família acho que abre um leque muito variado e acho que é isso que temos de tentar aproveitar e foi isso que eu tentei de estar. Este foi um segmento que achámos um nicho de mercado que achámos que poderia ser aqui de algum modo a nossa salvação uma vez que as pessoas são forçadas a estar em teletrabalho quisemos adaptar o hotel e criar aqui uns pacotes que fossem aliciantes para as pessoas em vez de estarem a trabalhar em casa virem trabalhar para o nosso hotel com muito mais facilidades do que aquilo que têm na sua própria casa têm direito ao ginásio sauna e banho turco têm um lugar de estacionamento na nossa garagem já temos reservas o que é muito bom que era aquilo que pretendíamos temos pacotes para 15 dias temos pacotes para 30 dias e temos pacotes para 8 meses por isso está extensível ao longo do tempo o nosso maior objetivo é poder subsistir e agarramos a tudo o que seja uma oportunidade de mercado acreditamos que poderá ser esta uma grande oportunidade contudo honestamente não será a nossa salvação em Vila Moura o hotel Elton além da campanha para estadias de longa duração tem igualmente desde o final de agosto o programa Home Office que disponibiliza salas de trabalho individuais ou partilhadas que podem ser alugadas por pessoas que não estão alojadas no hotel o projeto começou pela necessidade que nós próprios sentimos durante o nosso confinamento fazemos imensas reuniões acabamos de ter que preparar e perceber como é que íamos fazer o hotel nós próprios sentimos a dificuldade que era estamos na sala e temos o miúdo a gritar temos que ir a correr com o computador para a sala podemos assistir uma reunião ou alguém entra para o quarto adentro nós temos então pacotes e opções flexíveis pode ser com um uso de 3 horas até 3 horas poderão utilizar a partir de 50 euros um espaço que está devidamente equipado e pronto a trabalhar se precisarem por um dia por uma semana ou de longa duração inclusive em mês também teremos orçamentos que são feitos personalizados à medida de cada necessidade temos tido uma procura consistente e sobretudo em crescimento cada vez que há um período de maior confinamento e essa procura exerce-se tanto aqui em Portugal pessoas de Lisboa do Porto de outras localizações a sensação que temos é que pretendem fugir um bocadinho ao efeito da grande urbe e preferem obviamente uma localização mais simpática como voltou o aumento do teletrabalho surge assim como uma oportunidade para aumentar a procura por estadias de longa duração quem opera neste setor sabe que o turismo atravessa um período difícil e o Algarve não é exceção por isso este tipo de oferta é mais um passo no sentido da sobrevivência da hotelaria O presidente do CDS e PP de Portugal justificou que a abstenção do partido na renovação do estado de emergência foi um protesto solene Francisco Rodrigues dos Santos desafiou o governo a revelar o plano de vacinação contra a Covid-19 Nós temos perfeita consciência e no CDS que esta crise tem que mobilizar todos os portugueses num esforço de verdadeira união nacional para a qual o CDS sempre esteve disponível e no qual sempre participou desde a primeira hora porque são vidas de portugueses que é preciso salvar e não as podemos colocar em risco com incompetência com desnorte e com falta de planeamento como aquela que temos assistido da parte do governo que ainda hoje não sabe identificar quais são os focos do vírus se é nos transportes se é no trabalho se é na restauração se é nas famílias e tivemos um primeiro-ministro a anunciar medidas ao país baseado num clipping de notícias que ele lende dos jornais bem quando se pede rigor e fundamentação científica este primeiro-ministro responde com recortes dos jornais para fomentar a confiança que já perdeu dos portugueses isto é verdadeiramente inaceitável portanto esta abstenção do CDS foi em primeiro lugar um protesto soleno contra a falta de transparência no diálogo com a oposição deste governo mas também a falta de planeamento e por outro lado uma firme exigência de que as próximas medidas fossem certeiras eficazes e que as propostas do CDS pudessem ser aprovadas porque o tempo tem dado razão ao CDS o ministro da administração interna de Portugal anunciou que a Autoridade Nacional de Residência e Proteção Civil vai estar envolvida na programação do planeamento e distribuição das vacinas contra a Covid-19 no combate à pandemia é nas últimas semanas a coordenação da criação de uma estrutura de apoio de retaguarda já a funcionar três unidades dessa natureza no distrito do Porto e prevendo uma rede nacional desse tipo será já a participação juntamente com entidades da área da saúde e da defesa nacional na programação do planeamento e na resposta à distribuição de vacinas pelos portugueses logo que a vacina esteja distribuída Sr. General Eduardo da Costa que as suas décadas de serviço ao país nas Forças Armadas mas também num quadro de outras funções de natureza pública mas sobretudo estes três anos dedicação ao sistema de proteção civil nos criam a confiança de que é neste momento numa dimensão de passagem de testemunho para aprofundamento do caminho que veio sendo traçado a personalidade certa pela sua experiência de vida pelas suas qualidades pessoais e profissionais para um novo tempo um tempo em que a proteção civil estará cada vez mais como o garante da segurança da coesão da paz nesta dimensão dos portugueses aptos a responder a desafios múltiplos estarei sempre disponível para com a Liga dos Bombeiros Portugueses e demais representantes associativos procurar os caminhos e entendimentos que permitam melhorar os processos formativos da carreira de sustentabilidade e de um profissionalismo sempre dentro daquela matriz incontornável que é a matriz do voluntariado que representa o desapego de uns a favor de tantos A ministra da Saúde de Portugal apelou aos portugueses para unirem esforços no combate à Covid-19 Marta Temido sublinhou que o governo está a fazer tudo para garantir a resposta do Serviço Nacional de Saúde O lançamento da primeira pedra das unidades de saúde familiar do Beato Ajuda e Belém é uma forma simbólica de demonstrar que nunca se perdeu a capacidade de olhar para o futuro apesar de um presente de dificuldades e dias difíceis Foi assim que a ministra da Saúde aproveitou a oportunidade para voltar a pedir união em tempo de pandemia O SNS trabalha todos os dias para dar resposta a todos os doentes aos doentes de Covid e aos doentes com outras patologias mas neste momento como em nenhum outro precisamos que toda a população se empenhe em quebrar cadeias de transmissão para que tenhamos menos casos todos os dias para que menos casos precisem de hospitalização para que menos casos hospitalizados precisem de cuidados intensivos e para que tenhamos menos óbitos e portanto este é um esforço de todos nós estamos a fazer a nossa parte o melhor possível tentando manter os nossos profissionais com ânimo com coragem com respostas mas precisamos da ajuda a todos um apelo muito veemente muito sentido a que os portugueses unam esforços unam os seus esforços aos dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde que neste momento estão a dar o tudo por tudo não nos deixem sozinhos como quem aqui está não nos deixou sozinhos porque só juntos vamos conseguir vencer esta epidemia e suportar estes dias difíceis e de dificuldade para todos até que de facto uma vacina efetiva e segura esteja disponível Marta Temido ressalvou que os hospitais funcionam em rede e que existem outras regiões com capacidade para ajudar aquelas onde existe uma maior saturação de meios mas o futuro é incerto efetivamente também já todos é de conhecimento de todos que nós só conseguimos saber se o pico aconteceu ou não depois de termos passado por ele neste momento aquilo que sabemos é que o risco de transmissão efetivo ao longo do tempo o RT se situava de acordo com a estimativa do Instituto de Saúde Ricardo Jorge em 1,09 à data de ontem para os últimos cinco dias que foram contabilizados e portanto atingiríamos o pico quando atingirmos um RT de 1 ou seja temos que continuar a baixar o risco de transmissão e o número de novos casos relativamente à questão que coloca sobre as vacinas estamos a trabalhar empenhadamente para ter o planeamento exato e preciso de cada um dos passos da distribuição da nova vacina quando ela chegar a Portugal e é essa a tranquilidade que quero dar aos portugueses é que estaremos prontos quando tivermos a vacina segura e eficaz para poder distribuir A construção das unidades de saúde do Beato Ajuda e Belém insere-se num programa que prevê a edificação e renovação de 14 centros de saúde na cidade de Lisboa Prevê-se que estas novas unidades que representam um investimento total de cerca de 7,3 milhões de euros sirvam mais de 40 mil utentes A Comissão dos Utentes dos Transportes de Lisboa a Portugal pediu um resforço dos transportes públicos em tempo de pandemia Lembra o máximo do governo de que situações excepcionais pedem medidas excepcionais Continuam a teimar na linha circular que está em obra e é isto que nos faz também estar aqui hoje e continuar a dizer que afinal as prioridades por exemplo esta linha vermelha até Alcântara aumento da oferta mais autocarros mais comboios mais barcos mais carruagens de metro portanto isso não está a ser feito ou pelo menos nós não estamos a ver e portanto todas estas questões ligadas à pandemia têm que ser vistas de outra maneira de uma maneira como é que eles dizem situações excepcionais medidas excepcionais e urgentes nesta questão muito urgente que ao aumentar o número de transportes as pessoas continuam se perdem um comboio dali a uma hora tem um comboio portanto os horários esticaram-se temos de espera ainda maiores põem trabalhadores fora e depois claro não há trabalhadores mesmo que haja oferta não há quem conduza quem anda com os materiais circulantes e portanto isto tem que acabar ou pelo menos estes anúncios de que vai acontecer isto e aquilo e aquilo outro são um blefe são uma coisa que nós já não acreditamos muito e portanto achamos que o reforço dos transportes independentemente de haver orçamento para a paz investimento nas empresas públicas e no parte e nisso tudo o que nós queremos na prática é que as pessoas não andem como de sardinha em lata que é o lema da nossa comissão de utentes numa situação destas que é um foco de contágio toda a gente diz e é verdade que os transportes são um dos maiores focos de contágio e portanto temos que prevenir essa situação e o aumento e o reforço dos transportes é uma grande prioridade para a cidade de Lisboa O artista britânico The Face está a terminar a pintura de um mural no Parque das Nações em Lisboa, Portugal A iniciativa antecipa a quarta edição do Festival Muro azendado para maio de 2021 naquela zona da cidade Eu sempre tento fazer meus murais relevantes para as circunstâncias tão perto do que eu posso para as circunstâncias ou para as circunstâncias o menos o que foi difícil sobre este mural é que a wall é muito long então normalmente a wall é uma grande que funciona muito bem e fácil para o meu trabalho porque normalmente é fácil para a história ou a história com a história com a história mas isso é muito mais difícil mas quando eu olhei para a location eu percebi que você tem um importante bus terminal e um tremendo e eu percebi que isso é muito uma congregação área ou uma departamento e uma destinação e eu percebi que essa wall poderia ter a reunião de diferentes pessoas de diferentes walks de vida e também que nesse dia e age estamos muito dealing com a covering da mouth como eu falei para você que você apenas os olhos visibles e então a lot de como você diz como um ou o emoção elas estão portrayando ou lhe são com com o olho então isso foi que fez sentido apenas usar os olhos como um também também é um histórico ao meio para um negativo e sad ponto é também um tempo de reflexão para todos e para mim durante o lockdown quando eu não consegui para o tempo e eu estava once a mês eu estava em um outro lugar painting e foi a tempo de olhar Quando soubemos que íamos receber o festival em 2021, o festival Muro, já tinha acompanhado os últimos três festivais, esta é a quarta edição, e percebemos que o envolvimento local da autarquia local será fundamental para lhe dar, para escalar a possibilidade de termos muito mais património futuro. Ou seja, nós somos um património, a Junta de Freguesia, do Parto das Nações, possui no seu espólio, que está visitável diariamente por toda a gente, 56 peças de arte já catalogadas dentro da zoologaria, da pintura, da escultura, várias intervenções, e a própria calçada também. E edifícios, temos vários edifícios, prémios Valmor, que também são obra pública, e o que nós gostávamos foi de ampliar esta nossa capacidade de promover a freguesia também pela componente cultural. O festival, ou seja, e quando nos propusemos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal de Lisboa, propusemos também fazê-lo de uma forma e vestir parte do nosso orçamento também neste festival. É um aperitivo, é alguma coisa que nós vamos continuar a fazer ao longo do ano até ao festival, o festival que ocorre no mês de maio, entre 22 e 31 de maio, no território do Parto das Nações, e esta obra marca exatamente a abertura, a primeira pedra, o lançamento do Festival Muro para 2021. Para já, para já mesmo marcado, nós vamos ter uma intervenção do coletivo RUA no bairro Casal dos Machados, que é outro dos núcleos do Festival Muro para 2021. Nós vamos ter em 2021 quatro núcleos de intervenção fortes naquilo que nós queremos marcar no território. Há, por um lado, a necessidade também de construir a ideia, ou o mito, de que o festival só decorre em bairros sociais e, portanto, nós este ano vamos alargar ainda mais o âmbito de intervenção territorial do Muro. Nós vamos ter, esta é uma das áreas, portanto, do Agar do Oriente, o bairro Casal dos Machados, a Avenida de Pádua, que é uma avenida nova, que está ali a abrir, mesmo aqui ao lado, e depois o Parque Tejo, na zona ao lado do Skate Park, por baixo do tabuleiro da Ponte Vasco da Gama. Este é o território que nós vamos ter no Muro e que vamos ter um conjunto de obras a desenvolver entre hoje, que estamos a marcar esta abertura, e maio, onde vamos, de facto, concentrar no mês de maio a maior parte das intervenções. Em Portugal, três peças inéditas de Martins Correa, incluindo uma escultura da filha, vão estar expostas no Centro Cultural da Casa Pia de Lisboa. É neste centro que o artista foi educado com o apoio da Faculdade das Belas Artes, onde estudou e foi professor. Três peças inéditas de Martins Correa, incluindo uma escultura da filha, vão estar expostas no Centro Cultural da Casa Pia de Lisboa, onde o artista foi educado, com o apoio da Faculdade das Belas Artes, onde estudou e foi professor. A exposição Poema de Contornos, que será inaugurada na quinta-feira, 26 de novembro, assinala os 20 anos da morte deste artista. A exposição pretendia marcar os 240 anos da Casa Pia de Lisboa, em julho, tendo sido adiada devido à pandemia da Covid-19. Acho que se conjugou aqui uma boa relação entre um menino prodígio na área das artes e uma escola que lhe permitia prolongar estudos, porque ele aqui até fez o curso industrial, mas depois foi a Casa Pia que também o ajudou a pagar-lhe uma bolsa na Faculdade de Belas Artes e, portanto, que é esse, no fundo, ainda hoje, a missão da Casa Pia é ver qual é a potencialidade de cada menino e depois, se puder ajudar, continuar a ajudar. Há aqui uma dimensão da FETS, aliás, a Casa Pia é uma casa da FETS. O Martins Correia foi educado na Casa Pia de Lisboa, deixou parte do seu alugado também à Casa Pia de Lisboa. era um homem da casa, é uma referência fundamental na Casa Pia de Lisboa e personifica muito bem aquilo que a Casa Pia sempre fez e continua a fazer, que é dar oportunidades àqueles que, por circunstâncias da vida, tiveram inúmeras adversidades. E o Martins Correia é, digamos, o paradigma, ou é um dos paradigmas, podia citar outros nomes, mas hoje estamos a falar do Martins Correia, de um homem que cresceu na Casa Pia de Lisboa, aproveitou o que de melhor a Casa Pia lhe deu e foi sempre de uma enorme gratidão para com a Casa Pia de Lisboa. Um dos responsáveis desta exposição e professor de Escultura da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, recorda Martins Correia como um artista extraordinariamente moderno. Eu que dou aulas de Escultura Portuguesa e faço sempre a referência, de facto, ao Mestre Martins Correia, porque é uma figura, de facto, incontornável no panorama da Escultura Portuguesa. Enfim, da segunda metade do século XX, se quisermos. Porque ele, de facto, é um homem muito moderno na sua época e tem uma particularidade que todos nós, enfim, aplaudimos e recordamos, que é o facto de ele ter sido o primeiro escultor e praticamente o único escultor em Portugal, que usava o bronze policromado. Portanto, ele fazia obras em bronze e depois intervencionava o bronze com a cor. Ele, de facto, tem uma obra enorme, de uma qualidade imensa, não é? Para escultura, desenho, pintura, medalhística, cerâmica, enfim, ele também é um grande artista na asologeria. Portanto, ele tem, de facto, uma obra multifacetada e ainda designer gráfico, que é uma coisa interessantíssima. A seleção das peças para esta mostra contou com a colaboração de Elsa Martins Correia, filha do artista. Eu convivi com isto tudo, desde miúda, portanto, quer dizer, tudo isto me transmite o meu pai, é todo um sentir, toda aquela força que ele tinha dentro dele. Portanto, isto tudo conviveu comigo. Eu, desde miúda, convivi com a arte, não é? Portanto, a arte do meu pai, que para mim é uma irmã. No Centro Cultural Casa Piano, junto ao Colégio Pina Manique, da Casa Pia de Lisboa, em Belém, estão expostas 21 peças, três delas inéditas, como o retrato da filha do artista, em bronze policromado, de 1955, a escultura em cimento pintado egípcia, de 1934, e um conjunto de medalhas em bronze e bronze policromado. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto